Aqui quem está falando é o professor Dalton do Consciencial.org. Agora eu vou falar sobre três coisas que fazem efeitos em toda e quaisquer terapias. A primeira coisa que funciona em qualquer terapia, eu estou falando mais de terapia, me referindo mais à terapia holística. Uma coisa que funciona é o efeito placebo. O efeito placebo é aquele efeito psicológico quando a pessoa acredita que aquela coisa vai fazer bem para ele. Então, independente de qualquer coisa, essa crença faz com que seja uma coisa boa para o paciente. Inclusive, tem um efeito contrário, que é o efeito nocebo, que é a crença que alguma coisa que o paciente vai tomar, um remédio falso, por exemplo, uma pílula de açúcar, e que aquilo vai fazer mal para ele e acaba fazendo mesmo, mesmo sendo só açúcar, sendo uma pílula inócua. Então, a primeira coisa que atua em qualquer consulta, em qualquer terapia integral, em qualquer terapia holística, é o efeito placebo. Segunda coisa, o aspecto bioenergético. Então, todo terapeuta que seja, seja bom, seja ruim, seja genuíno, seja charlatão, ele quer obter resultados, ele quer curar, ele quer ajudar o paciente. Então, independente da técnica, independente de qualquer coisa, esse terapeuta está jogando uma energia. Ele está jogando o campo áurico dele no campo áurico do paciente. Ele está emanando bioenergias para curar o paciente, para tratar o paciente. Então, é como se ele estivesse dando um passe, dando um reiki, dando uma cura prânica, ministrando um jorei, o nome que quiser. Uma pessoa, quando tem a boa intenção de ajudar a outra, acaba instintivamente, mesmo que não entenda nada de energia, instintivamente, ele doa energias salutares para aquela pessoa. Então, esse é o segundo aspecto que funciona em qualquer consulta ou terapia, principalmente em terapias holísticas. O terceiro aspecto é o aspecto da psicanálise. O paciente ser ouvido, o paciente receber atenção. Já dizia a Freud que quando você fala de suas dores, seus problemas para outra pessoa, você melhora. Então, é por isso que existe auxílio fraterno, por isso que existe confessionário de pecados, porque você vai lá, fala de si, fala dos seus problemas, é ouvido com atenção e carinho e também melhora. Então, veja bem, qualquer terapeuta, qualquer terapia, principalmente as holísticas, tem esses três componentes, independente da técnica e da competência do terapeuta. Então, vai influenciar ali, um, o efeito placebo no paciente. Ele vai acreditar que vai ser bom, então vai ser bom mesmo. Dois, ele vai levar um passe, vai receber um banho de energias, aquilo vai fazer bem para ele. E três, ele vai ser ouvido com atenção, vai se sentir valorizado e psicologicamente isso vai fazer bem a ele. Então, são três coisas que melhoram. Então, é isso que eu estou te falando. Muita gente vai numa técnica terapêutica holística que não funciona. Ela é mais marketing, cheia de nomenclaturas pomposas, termos esdrúxulos e exagerados. E a pessoa sai de lá, mas eu saí me sentindo bem. Claro, você sofreu esses três aspectos básicos que até na medicina cartesiana convencional também funcionam, também acontecem do mesmo jeito. A pessoa sai sentindo bem. Então, esse tipo de ajuda, esse tipo de melhoria, ela funciona por um dia, uma semana, quando muito, né? E depois some, você volta ao seu estado natural de doença, de mal-estar, de conflito. Então, tem muita invenção, tem muita firula, tem muito marketing falso, exagerado na web e na internet. Tem muita terapia holística oferecendo milagres, prometendo mundos e fundos. Por quê? Porque acontecem essas três coisas e acaba convencendo as pessoas. Mas eu digo pra você, você quer melhorar, quer ficar bem, precisa de um pouco de esforço da sua parte, precisa de um pouco de compromisso com você mesmo. Então, o caminho é você começar a efetuar práticas bioenergéticas, né? É entender dos chakras, saber trabalhar o chakra, saber trabalhar sua aura, sentir o chakra, saber qual chakra é qual, como você vai mentalizar, como você vai se concentrar. Então, exige foco, exige um pouquinho de disciplina, um pouquinho, não precisa de ser militar, não. Um pouquinho de concentração, começa devagarinho. Isso funciona a 100% em todas as pessoas. E isso não é crença, tá? Isso é energia. Então, é um fator humano. Esse processo bioenergético existe nos seres humanos, nos animais, nas plantas. É um processo natural. Nós somos constituídos de energia densa, que é o corpo físico, e nós emanamos uma energia mais ou menos densa, que é o duplo etérico, e uma mais sutil, que é a aura. Então, quando você trabalha essas energias, quando você mobiliza, quando você move, elas se limpam e você melhora como um todo. Então, é muito importante você tomar consciência disso e efetuar a prática bioenergética. E um detalhe, meditação não é prática bioenergética, ok? Oração não é prática bioenergética, é vocação. Prática bioenergética é único, é específico. É foco, é força de vontade. Embora, na prática, você use a vontade, nem use a, nem precise da imaginação, nós utilizamos a imaginação como ferramenta inicial. Mas eu repito, prática bioenergética não é meditação. Inclusive, meditação, concentração e prática bioenergética podem ser coisas diferentes. Eu tenho um artigo sobre isso lá no site consencial.org Então, meus amigos, é isso. Eu fico por aqui hoje e eu deixo o meu abraço. Eu sou o professor Dalton, do consencial.org. Eu sou o professor Dalton, do consencial. Eu sou o professor Dalton. Sandro Salgado Obrigado.